Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você pergunta se eu não acredito na lei da semeadura, seja lá o que for isso, e você discordou do que eu disse acerca de a igreja não ser Israel e, portanto, não poder querer tomar para si as bênçãos e promessas terrenas feitas àquele povo, dentre elas as promessas de riqueza e prosperidade na terra. Você chamou de lei da semeadura a passagem de 2 Coríntios 9 como se a lei fosse uma garantia de que todo cristão obediente ficaria necessariamente rico e os desobedientes pobres. Talvez você tenha se esquecido de que o homem mais caridoso e obediente que já pisou neste mundo era pobre e os únicos bens materiais que deixou foram suas vestes, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecessem, 2 Coríntios 8, 9. Paulo escreveu isso no mesmo contexto da caridade, que é o do capítulo 9. Então, eu não chamaria o capítulo 9 de lei da semeadura no sentido em que você chamou que me parece ser um jargão muito usado pelos pregadores de prosperidade, pois você colocou sua ênfase no enriquecimento de quem semeia. Eu prefiro chamar de lei da caridade, porque esse foi o real sentimento de Cristo ao ver o mundo pobre e sair pobre, para que fôssemos enriquecidos de todas as bênçãos espirituais em Cristo nos lugares celestiais. Vamos a alguns pontos da passagem que você citou. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia em abundância, em abundância se fará. Cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus, porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus, visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela submissão, que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade dos vossos dons ou vossas dádivas, para com eles e para com todos. 2 Coríntios 9, de 5 a 13. O assunto da passagem não é enriquecimento, não é enriquecimento, mas o que hoje nós chamaríamos de just-in-time, nas empresas, nas indústrias. Quem trabalha em indústria sabe o que é isso. Um exemplo bom para entender, você já viu aquela canaleta de hambúrgueres do McDonald's, que é abastecida de cima para baixo, na medida em que existe demanda? Se não existir demanda, isto é, se os sanduíches não saírem pela extremidade inferior da canaleta, para serem entregues aos clientes, o cozinheiro irá parar de abastecer o sistema. Em grandes empresas, isso é feito para a produção nunca parar, com os fornecedores conhecendo, via sistemas de informação, conhecendo de antemão quando e com o que eles devem suprir a fábrica, com a matéria-prima e seus insumos. Aos generosos da passagem, que estavam semeando com fartura para o suprimento das necessidades dos irmãos mais pobres, eles podiam não só contar com o reabastecimento por cima daquilo que distribuíam aqui embaixo, mas também com um galardão de justiça, que permaneceria para sempre. É disso que a passagem fala, e não do enriquecimento pregado pelos mercadores da fé na TV. Não. William MacDonald comenta assim, aqui temos a promessa de que se alguém realmente deseja ser generoso, Deus providenciará para que tenha oportunidade para isso. A expressão abundar em toda graça, de 2 Coríntios 9, 8, é usada aqui como sinônimo de recursos. Deus é capaz de nos suprir com recursos, de modo que não tenhamos apenas o suficiente para nós, mas para sermos capazes de compartilhar o que temos com outros, e assim superabundar em toda boa obra. Ao citar o Salmo 112, versículo 9, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, Isso mostra um homem que tem sido generoso na sua semeadura, ou mais particularmente nos seus atos de bondade. Essa bondade específica era dando aos pobres. Estaria ele perdendo ao fazer isso? Não. A sua justiça permanece para sempre. Isso significa que se distribuirmos bondade, assim como os semeadores para a sua semente, estaremos depositando tesouros no céu para nós. Os resultados da nossa bondade permanecerão para sempre, nos céus, não na terra. O exemplo do semeador continua no versículo 10, O mesmo Deus que suple as sementes para o semeador e o pão para o alimento, é zeloso em assegurar que aqueles que mostram bondade para com outros, venham acolher determinadas recompensas, algumas delas mencionadas aqui. Primeiro, Deus multiplicará as sementes da sua sementeira, isto é, ele dará oportunidades cada vez maiores e para resultados igualmente maiores por sua demonstração de bondade para com o povo de Deus. Além disso, Deus irá aumentar os frutos da sua justiça. Os coríntios eram justos ao darem para os santos em Jerusalém. Como resultado de sua bondade, eles receberiam fruto na forma de recompensa eterna, não recompensa material. À medida em que Deus aumentava a sua capacidade de dar, e eles aumentavam a sua generosidade, as recompensas aumentariam na mesma proporção. Até aí escreveu William MacDonald. Resumindo, Deus não promete enriquecer o cristão nesta dispensação, do modo como ele prometia enriquecer o israelita, cujas bênçãos e promessas e aspirações eram terrenas. A igreja, para a igreja, foram asseguradas todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, Efésios 1, 3, e não na terra. Quando Deus provê para um crente em Cristo, Ele está, na verdade, provendo para o necessitado através de um mordomo que é esse crente em Cristo. Este deverá ser zeloso no modo como repassa o que recebe de Deus, a fim de ser considerado um mordomo fiel para com o seu Senhor. A matemática de Deus é mais ou menos assim. Você tem um pão, recebe dois de Deus e compartilha um com o necessitado. Perdeu aquele pão? Não. Ele estará esperando por você na forma de tesouro nos céus, não na terra. Aqui, porém, você ficará satisfeito por ter um pão para hoje e dos dois que irá receber amanhã já sabe que apenas um é seu. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro aí estará também o vosso coração. Mateus 6, 19, 21. Como faz para armazenar tesouros no céu? Deu jeito que está explicando aí na carta aos coríntios. É interessante como este assunto leva nossos pensamentos ao mordomo infiel da parábola, que foi elogiado por seu senhor, não por agir de maneira errada para com o patrão, mas por ser prudente ao procurar garantir o seu futuro nos tabernáculos eternos. Veja a passagem. A segunda parte da passagem tem a ver com a sua maneira desonesta de agir, usando os recursos do seu senhor, do seu patrão, de modo não autorizado, usando para benefício próprio. Ele não era fiel e nem estava fazendo a caridade de que fala 2 Coríntios 9, porque aqueles devedores não eram pobres necessitados, mas sim pessoas que haviam deixado de pagar o seu senhor. Aqui entra a questão da fidelidade. E se o senhor aumenta a nossa sementeira, visando sermos liberais para com os pobres, e nós não fizermos isso, ele vai deixar de prover, simples assim, para de entrar em cima aquilo que deveria estar saindo na canaleta da bondade embaixo. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Lucas 16, 10 a 12. A citação que Paulo fez do Salmo 112, 9, tinha ênfase no ato de espalhar e dar aos pobres para que a justiça do que assim faz, daquele que assim procede, permaneça para sempre. Mas é evidente que a passagem, como tudo mais no Antigo Testamento, se referia aos israelitas no reino milenar de Cristo, quando não haverá mais necessitados na terra e todos serão liberais em repartir o que tem. Visite responde.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo.